Olá filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais do SBT e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes! Perfeito, então a Sandy venceu o Caio Castro, tá? Nós vamos analisar a Sandy e já vamos soltar a próxima enquete aí que é de Ares, que é Emma Watson contra Elton John, enquanto a gente analisa Sandy de Aquário. Pode aí pôr na tela, Juliano, que o amor é imortal. A Sandy falou uma frase muito polêmica, que agora eu não me lembro, mas o pessoal falava muito no começo. Sim, isso é muito típico do signo de Aquário. Que é para encher um vazio, né? A Sandy deu uma entre... Olha ela aí. Linda, né? Está ótima essa foto. Era uma princesa. Pode mandar bala, Vandir. Agora espiritualmente falando. As indecisões de janeiro a maio desse ano foi muito tensa. Principalmente em relação à vida afetiva, mesmo amando, veio se questionando em todos os sentidos. Mesmo sendo almas gêmeas, teve os questionamentos e um vazio por vários momentos. O primeiro semestre desse ano para ela foi no amor, questionamentos e várias autocobrança. Nesse período de junho é onde deixou de lado os questionamentos. E agora em julho é onde tudo volta ao normal. Reabilitando a tua vida, o teu casamento e também a tua vida interna. Você com você mesma. Que teve no primeiro semestre grandes confusões internas. Esse segundo semestre, a partir de julho, é onde a tua vida, ela entrará numa fase de prazeres, de ocupações e de uma vibração muito positiva. Em que tudo, na verdade, não só se consagra, como também lhe entrega, a partir de julho, outubro desse ano, sobre realizações. Sobre os projetos de trabalho, vem analisando e tendo nas mãos projetos mais amadurecido, como totalmente controlado por si própria. Vem fazendo planos, tendo ideias, mas de algo em relação à área profissional que possa ser conduzida por ela mesma. Não tem nenhuma intenção de estacionar a tua vida profissional. Mesmo estando numa prosperidade, ela alcança agora, em outubro, ideias e concretizações favoráveis, que a coloca diante de vários fatores. Um deles é o alinhamento na vida afetiva, que volta, graças a Deus, o brilho e o tempero. E na carreira profissional, ela alcançará agora, em outubro, ideias novas sendo concretizadas. Viagens a trabalho, novas concretizações, é o que mais se coloca diante da vida, dentro desses próximos dez meses. E de 2022 a 2025, será o momento de se refazer na área do lado mulher, recompondo as ideias, e a colocando diante de um brilho maior. Saúde perfeita, graças a Deus, uma vida muito longa, que a coloca agora, de julho à frente, dentro de um grande caminhar. Música Música Legenda Adriana Zanotto